E nós sempre demos, inclusive, uma certa atenção especial à fotografia, porque quando nós abrimos a sala lá embaixo, uma das salas, para fotografia, porque não existia nada parecido. Esses são os painéis que estavam lá embaixo, que a Dulce querida que vive aqui dentro e fotografa sempre. Então, nós achamos que esse espaço seria perfeito para... Perfeito. E é com a Dulce que nós vamos conversar a partir de agora. Muito obrigado, Dona Meira. Prazer. Sucesso com a senhora. Obrigada. Obrigada. Como disse a simpatia da Dona Eva Sofer, o Teatro São Pedro hoje é multiarte. E ele está abrigando uma belíssima exposição da Dulce Helfer, fotógrafa que todos nós conhecemos e que tem já um trabalho, uma bagagem muito extensa e, sobretudo, muito valiosa. Eu sou, por exemplo, aqui, que ela tem fotos que ela fez do Mário Quintana e que era praticamente a fotógrafa do Mário Quintana. Mas fale um pouquinho disso, Dulce. Não, a gente teve uma amizade muito grande de 10 anos, nos últimos 10 anos de vida do Mário, né? E eu frequentava a casa dele de duas a três vezes por semana, sempre para tomar um cafezinho. Mário Quintana, eu meio que esquecia, ele mandava ligar e dizia, ó, o Mário está te convidando para aquele mousse. Porque todo mundo fala que ele gostava muito de quindim, mas nos últimos anos ele comia muito mousse. Ah, mousse, é. Mousse de chocolate e café sem açúcar, né? Então, como a gente já estava morando mais perto, depois que ele se mudou para André da Rocha, para o hotel Porto Alé Residência, então ali ele tinha o quarto que era bem amplo e tinha uma saleta e cozinha e banheiro, né? Então ele tinha um apartamento mesmo, né? Porque antes ele morou sempre em quartos, né? Ele disse que não era joia para morar em caixinha. O do Royal também. Ele colocava ali a foto das inspirações dele, as musas que ele tinha. Você certamente era uma delas também, né? Não, não. Sabe quem foi a grande paixão do Mário? Música que eu me refiro ou são inspiração para a poesia? Não, eu era amiga dele. Ele me dava as poesias para ler e dizia, o que tu acha? Eu, tá ótimo. Daí ele passava limpo e me dava. Eu tenho os originais, inclusive, em casa. Tinha aquela atriz também da Lua... Ah, é a Bruna. A Bruna Lombardi, né? Mas a grande paixão dele por quem o Mário teria casado é a Cecília Meirelles. Ah, Cecília Meirelles. E essa mulher, ele foi apaixonadésimo e para ele a maior poeta do Brasil, ele me disse a maior poeta do Brasil várias vezes, é a Cecília Meirelles. Ele não era uma pessoa com máscaras sociais, né? Sim, sim. Então, assim, o que que faltava? É, e o Mário dizia o que pensava. Inclusive, quando ele foi pro chá na academia com a sobrinha dele, a Helena Quintana, ele achou aquilo tudo um ritual meio patético. E é claro que aquele pessoal todo não estava acostumado com um cara assim, tão alternativo como era o Mário, né? Porque o Mário não ficava nessa história, ah, vou fazer um grauzinho, vou fazer não sei o que, uma média, sorriso falso. Isso ele não tinha. Ele era uma pessoa extremamente sincera, dizia o que pensava e achou aquilo tudo, ter que ficar, como ele, né? Diria assim, babando o ovo daquele pessoal, ele não gostou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o trabalho da Dulce não se resume apenas a esse trabalho, assim, digamos assim, mais burocrático, né? Não, burocrático, não tem nada. Nada, né? Defeito, né? Inclusive, você tem prêmios na área da foto policial. Eu tenho muito prêmio de polícia, eu tenho 23 prêmios, 3 internacionais e os 3 internacionais foram com polícia. No local do acontecimento? No local do acontecimento. Ah, explica alguém pra gente. Não, por exemplo, do mutim do presídio central, eu entrei num dia antes, que foi toda aquela confusão em Porto Alegre, fazem 15 anos, se não me engano, eu entrei no presídio e falei direto com o Fernandinho. Aquele que ouve a invasão do Hotel Plaza? Teve invasão. Eu nem fui pra casa dormir, eu fiquei lá, naquela noite, e no outro dia... Foi por volta de 11 e pouco da noite, foi uma noite terrível, foi a noite mais de maior terror que já houve em Porto Alegre. É, porque há coisas que não se vê nem em filme de americano, que tu diz, não, isso não existe. Eu vi um carro voando em cima de outro na descida da mostardeira, o carro voou e nos corredores de ônibus estavam todo mundo na contramão, e os carros batendo, os carros de polícia e de outros, porque tinha mais de 100 carros atrás dele. Aqui no Plaza, o... Eu fui atirar em mim, dentro do Plaza. Chegou. Eu fui a única, eu e o câmera da RBS TV, o Ricardo, que agora tem... Eles entraram de Fusca no Saguão, né? Não, eles entraram com um carro de táxi, não era Fusca. Ah, era um táxi. Que eles tinham sequestrado na frente da URQ. Entrou quebrando o vidro, porque eles queriam ir, viram no Palácio Piratini, Palácio Piratini aqui, queriam no aniversário, o casamento, a filha do Colares, que era o governador na época. E então, como fecharam, a polícia sabia que eles queriam vir pra cá, fecharam o Alberto Bins, como eles viram que estava bloqueado, entraram no Plaza com o carro, e lá dentro cada um foi pra um lado. E eu e o câmera da RBS TV seguimos o Fernandinho, que é aquele que ainda está vivo, que era a ideia, que estava com a arma, que atirou no... Sim, sim, sim. Estava com a arma no rosto do diretor do hospital, do presídio, que eu ganhei esses prêmios com essas fotos. Então, quando a gente foi subir, o câmera da RBS TV, o Ricardo, tinha um boné preto e um colete preto, que é a roupa do gato. Quando o Fernandinho estava subindo com o revólver e a refém na escada, e olhou pra baixo, ele viu, ele com a câmera levantada e eu também, e achou que eram armas. Por causa da roupa do Ricardo, que era igual a do gato. Depois eu queria bater no cara, né? Isso parece aventura da Mulher Maravilha? Olha, pelo que eu já fiz, eu acho que eu ganhei da Mulher Maravilha. O que eu já fiz, não, porque eu já passei, já intermediei outro mutim. Estava todo o gato na escada, no mutim da Febena, e eu entrei e falei com eles, olha, quando eu sair, o gato vai entrar atirando, porque vocês já mataram um. E aí eles se entregaram. A luz consegue aliar esse lado, digamos assim, de aventura, de risco? Ah, eu gosto muito de ficar em casa, quietinho. A observação. As coisas que me puxam, não sou eu que procuro as coisas. Essa exposição que nós vamos agora mostrar sobre Paris. Alguém já disse que ninguém vê Paris pela primeira vez. De alguma forma, mesmo aqueles que nunca foram a Paris, conhecem Paris por tudo que já foi escrito, por tudo que já foi dito sobre aquela cidade. Mas você fixou a sua câmera observadora sobre locais magníficos de Paris. Então você vai nos mostrar agora um pouquinho dessa exposição, que está aqui no Teatro São Pedro, no foie do Teatro São Pedro, e que tem todo o charme e a sofisticação que merece a capital do Sulacense.